Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 mostrar que uma mudança muito muito efetiva de uma mudança não é a superação que o problema é de pessoas que tem um tipoус tese de olhar por uma mudança que dá para ver umnisseur do texto O primeiro deles, um dos mais simples para entender e para implementar, é o One-Hot-Encoding. One-Hot-Encoding é o que nós vamos fazer um grande palavra de todos os palavras de todos os palavras, que queremos apoiar. Por exemplo, você escolhe em Wikipedia, você escolhe em todos os únicos que se encontraram em sua posição em sua posição em sua posição. Por exemplo, você vai ter 60.000 palavras, o primeiro palavra vai ter na A, o segundo A Aron, depois Adam, e você vai ter A em 0 ou 1, a Aron você vai ter em 2, o kit vai ter 13.754, e o último, que vai ter em 0, a A, eu não sei, ou seja, ou seja, ou seja, vamos ter em 0.600, o índex. Agora, é importante para muitos modelos, para muitos modelos, que cada palavra deve ter em 0, que cada palavra deve ter em 0, ou seja, como eles chamam a ortogonalidade. Então, como nós não podemos dizer, que algo mais sobre o outro, por exemplo, você não pode ver em 0, em 0,00, 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 16677 do rígão do 0, mas o típio de rígão do 1. Nós obtemos para cada palavra um valor de 60.000 de rígão, e cada um valor é ortogonal. Então, eles estão em um número de 10.000 emissão, eles todos os indicam na diferentes направления, então cada palavra dizem que é algo diferente, e você não pode verificar isso. Isso, de um lado, abriu o que não tem nenhum jeito de fazer alguma forma de fazer alguma forma de fazer alguma coisa sobre isso, porque as coisas são muito bem, porque as coisas são muito bem para representação dos diferentes entendimentos, mas, de outro lado, não é a questão, não é a questão, mas é a questão, que a diferença de dizer que a palavra sempre tem absolutamente diferentes. Então, digamos, a modelo de aprendido bem, quando a textura, em texto, em relação ao texto que é uma adoração, disse que a pessoa guia como se deve ver, mas ela não conseguiu entender que a tên e coca têm os okos. Pois não, eles têm um significado para o domingo, o que é um fio, isso é algo que era um bom, que era um tipo de hábito, que é uma coisa que é guia. Então, no plano, One-Hot Encoding, eles têm um objetivo, que eles não se guardarem semânticos, ou seja, eles têm um semântico semântico, ou seja, eles têm um sentido diferente, um tipo de utilização, um contexto, como eles podem ver, eles, na verdade, eles têm um tipo de utilização, e eles têm um tipo de utilização. E também, como vocês podem ver, se você tem 60 mil signos, cada vez tem 60 mil signos, e tem um número de 1, então eles têm um gigantesco, com um grande número de utilização, com um grande número de utilização, e isso vai virar muito baixa, e isso vai virar muito mais para cada vez. Então, se você for imaginar um tipo de utilização, se você for imaginar um tipo de utilização, então isso vai virar 60 mil, e isso vai virar 100 mil, e essas modelos não se fornecer. O, aqui também os vectores são ortogonais, e também o texto é muito difícil de ser adecuado com esse one-cote and conning-vectores, porque muitas modelos precisam, para que todos os vectores são diferentes, mas como o texto é muito diferente, então essa representação também não vai funcionar, porque a gente vai ter uma equilibrada com esses vectores. Estimilização de palavras é uma outra parte do que, para diminuir o número de termos 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 de termos. Eles são absolutamente diferentes, sim, a simulização de termos de termos de termos de termos de termos diferentes, Então, todos os palavras que têm um coragem, elas levam a uma forma. Por exemplo, se você quiser, se você quiser, se você quiser, Então, assim, também é a lematização, que isso levam a lematização. E, por exemplo, um termo, esses one-hot encoding vectoris são poucos. Eles são vivos, e não se fornecer. Então, há um padrão de back-of-words. isso é muito diferente no one hot encoding, mas depende de o que nós vamos resolver essa problema, que não podemos mudar a moda para o texto, por causa que tem uma quantidade de palavras que pode ser diferentes. Então, nós vamos fazer um vector que se for 1, 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 que se for 1. se dock is on the table, então, na protes dock is the table estão todos os idiomas, mas todos os idiomas que não se reivindicam no texto. Nós temos o propósito, como um one-hot-en-coding, muito simples e implementamos. Nós temos o mais de fazer um um valor para o texto e também uma coisa legal, A questão é que ela se guarda semântica e значência. Portanto, se você tiver rejuvenção da Doggy Zone Table e The Cat Zone Table, você vai ter tudo muito diferente, além do Doggy Cat. Tipo, ela se guarda troca informação. Mas problema é que ela é ignorar a posição de palavras. E tudo isso é muito importante. Isso é muito importante, porque tem muito 0 nois no the vector. A TFIF é um tipo de modo, que é mais melhoro. Ele se guarda os palavras que muito tempo se sustituem como a is and. Ele se guarda os dois nois. Especialmente, tem um tipo de diferença. Depois de ter uma coisa que se chama Word2Vec. Ela se chama de forma que nós treinamos um jeito de treinar essas representações para palavras. E se você pode, depois, depois, me interessa, eu posso explicar como isso acontece, mas... Mas a coisa que se trata, como se interessa Word2Vec, é que nós temos, primeiro, muito pequenos vectores, isso é aproximadamente 300 300 significados e mais nós podemos fazer com eles arifes, em plano nós podemos usar um vector que se responde homem, que se responde a palavra mulher agora, se encontrarmos entre eles, nós obtemos um vector que se responde na na parte, porque se homem e mulher, eles todos eles, tudo basicamente, крім estatística, e agora nós podemos esse vector estatística como em outras arifeses, por exemplo, nós podemos usar o vector para palavra homem, adicionar o vector que se responde em направo para a mulher, e nós obtemos o vector, que vai muito близcado ao vector, que se responde a palavra corolle, por exemplo, como nós берemos do corolle, adicionamos com a diferença entre jovens e jovens e jovens e isso é e temos e temos e temos semântico significado muito importante uma coisa que podemos ter que temos semântico relacionado com e 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 para ter 60,300 para o seu valor de uma forma de condensação e a formação de formação e o Word to work desde 2015 foi state of the art e isso mostra muito de uma forma de mas isso se comparar com a mídia a mídia Então, eles precisam muito mais queimcarnar, e eles conseguem ensinar um nível de representação de dados, que é muito difícil de designar. Eles mostramem como muito mais efetivo para mais de tudo, como como um exemplo, como um reclamo, ou uma mudança em estilo de desenho, ou outra coisa assim, que é muito difícil de garantir. Na primeira parte, é um pouco de um líquido sobre os membros. Os membros membros são um conjunto de língas, operações, que usam a matriz na matriz, não vou dar mais isso, mas ele tenta simulá-se como é a trabalho da nossa neurona em мозgo. E esse matematico, que você vê aqui, os vectores e matrições que se juntam em uma vez. É muito muito descoçado, talvez, muito não realístico, mas é uma matemática do que acontece em nosso мозgo. eles permitem verificar o número de parâmetros, que se chamam de vaga, o tipo W1, W2, W2, que, por meio de matemática, pode transformar em um exemplo de marquinha, ou pode transformar em um exemplo de marquinha, ou seja, Esse é um topique, que é muito interessante, me muito gostoso, eu trabalhei com ele. Esse é o gáloz, que trabalha neurônio, chama Deep Learning. Esse é o gáloz, que se trata de treinamento e trabalhando com neurônio, que tem muito chaves. Porque aqui você vê apenas um chave, input layer e output layer. Você pode adicionar um chave, um chave. Eles representam por isso. Você pode pegar um chave, e você pode dar um chave, e você pode dar um chave. Você quer ver, quer não. Mas o que trabalha, tudo que se trata. Você pode usar um chave. 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 Não é muito privado. Mas se você quiser se encontrar um chave, isso é muito lógico. Um chave. Um chave. Um chave. Um chave. Estamos usando um time de sixtheste emphasizes a temporalidade. Um cachave. que se chama funcção de conquistar. Por que isso se faz? Nós, por todo, durante o treinamento de treinamento, por exemplo, durante o treinamento de treinamento, que devemos ver com a ukraínseco no anglógico, nós colocamos em equilíbrio 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 na equilíbrio em equilíbrio aquelógrafo can al jim ele cumprir Por exemplo, se ela diz alguma coisa sobre o bricadabra, ela vai ter muito baixo e ela vai ter muito grande ajuda. E se ela se derrida em um modo, então a gente não está muito por isso. Você pode imaginar isso. Isso é difícil, mas... Nós vemos que os teta-0 e teta-1 são como parâmetros de neurônio de neurônio. Portanto, esse recado, em nosso caso, em inglês, em inglês, em inglês, em inglês, depende do parâmetros de neurônio de neurônio de neurônio de neurônio. Se eles são ruins, o nosso score vai ser muito baixo e vai ter muito grande. Isso é como você pode ver, como esses cerdos pésos na diagrama. Isso significa que assim, onde você tem esses cerdos pésos, no nosso caso, tem apenas dois parâmetros de neurônio, mas, na verdade, isso tem de neurônio de neurônio de neurônio de neurônio de neurônio de neurônio, Então, em exemplo, se teta-0, isso é 0,7 e teta-1 é 0,4, então a gente vai ter muito grande. E também, se nós queremos encontrar, onde vai ter mais menor pésos, e temos que ter mais de uma cerdão de neurônio de neurônio, em termos de neurônio de neurônio de neurônio de neurônio Não é obedece que ela não é menor, mas ela deve ter menos tempo. Portanto, durante o treinamento, através do gradiente, nós mudamos esses parâmetros pequenos. Nós começamos, por exemplo, desde o ponto, onde tem muito grande. Nós, através do algêbre, nós mudamos, nós escolhemos o qual devemos mudar os parâmetros de uso de gradientes. Nós escolhemos esse parâmetro, o qual devemos mudar os parâmetros. E escolhemos, o qual é o seu escorte vizinho. Se o escorte está menos, então continuamos. E no resultado do treinamento, vamos chegar ao ponto, onde os parâmetros são os escorte, como o escorte menos. Os escorte vizinhos são os escorte, onde temos uma ótima mudança. Não sei, não sei se é научo. Eu não sei lá, não sei lá. Eu não sei lá, mas não sei lá. Mas isso vai funcionar. Então, como você pode retornar esses нейronos? É uma variação de нейronos. Tem uma variação de recurrentia. A questão é que a gente utiliza uma combinação nêrona, para manter a informação sobre o contexto, quando a gente trabalha em alguma dúvida. Vamos dizer que a gente trabalha com a língua na língua e na língua. A língua na língua, que a língua na língua, a língua no língua no língua. Ele colocou ele embedding. Ela tem a representação do língua. A língua, ela toma o língua na língua, ela faz parte do língua, a língua no língua, seu seu estado de língua. A língua, a língua, a língua. Esa tem um ou bom, a língua no língua, um nome. Ask vino esikileiro, o aids é como retirado. Número língua no língua, o língua no língua no língua no língua. Temos 1 língua no língua, osoiramos para colocar seu Birn gladiçado na língua no língua no língua no língua. Aida no língua no língua. Outro palavra, ela se apresenta o interior, como você pode pensar sobre o que ela viu antes de rádio. O que ela se apresenta o que ela viu antes de rádio. Ela se apresenta o novo palavra, mais o que ela tem o novo estado. aósito. Mas a partir do finalize o sentido deles, que o ensinzo trazemos todos os palavras que nós entendemos no tópico original. E depois vai começarmos o forma, elaıyoruz a primeira coisa, que ela quer acrescentar, a primeira coisa e assim, mas depois, depois não se acabar com isso. Isso é um pouco difícil de ver com o capítulo. É uma matemática, mas é muito importante. Eu acho que isso agora é para explicar. Mas há algumas variáveis de RNN. É uma clássica RNN, que tem bastante mudança. em relação ao LSTM, isso é o mais importante, e o GRU, é o mais importante para o LSTM. Não sei, não sei, as minhas perdi, como eu perdi a primeira vez, eu acho que eu vou falar sobre isso, mas se você realmente E se é muito interessante, como funcionam as máquinas e as máquinas e as máquinas e as máquinas são muito incríveis, e você pode usar isso em seus produtos. Vou falar um pouco sobre eles. eles consideram a posição dos exemplos que eles consideram a posição dos exemplos no, eles consideram a posição dos exemplos durante a trabalho, ou seja, se você tiver um antitexto, em que você escreveu, digamos, eu não gosto de ir à escola, e eu gosto de ir à escolares, eles consideram a posição dos exemplos de não, isso tem uma posição dos exemplos, então a gente considera o contexto do texto, como isso melhor o texto, ou melhor o texto do texto, ou melhor o texto, ou melhor o texto, eles também podem trabalhar em um pouco de de vida, Eles também podem usar para ver esses embedding. Embedding é uma representação de vergonha. Portanto, você pode usar o RNN e não treinhar seus embedding, que, possivelmente, são mais melhores, que você pode treinhar com o Word of Vec. E RNN têm muito de uso. Eles podem usar não só para o texto, mas também para o texto. Para clasificação, você pode usar o texto. Esse é um exemplo que eu vou mostrar. Eles são mais melhores para clasificação. Mas a problema é que eles têm um método, não têm um método, não têm um método. Eles têm um método, eles têm um método, então você precisa usar o primeiro texto, o primeiro texto, depois você trabalha o outro, e eles têm um método. Isso é um método. Isso é um método. Isso é um método. e também um método. E tem um método. e eles têm um método para lembrar. Eles não podem muito mais do cínco de 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 cínco. E aqui... Agora vamos falar sobre isso, sobre isso. Eu acho que eles têm um método para transformers, para transformers. eles têm um método para transformers, eles têm um método para transformers, eles têm um método para transformers, eles têm um método para transformers. E eles têm um método para transformers. as a cínco de cínco de cínco de cínco de cínco de cínco de cínco, se já tem um método para transformers, mas a questão é que eles precisam entender que eles são mais eficazes, que eles são muito elevados, que eles podem ser treinado, e eu vou usar as transformadoras. Vamos falar sobre o подходismo, mas é o que é o que é isso. Vamos ver o que escrevem os autores do trabalho de transformação. Eles treinavam a melhor modelo naquele tempo, que conseguia muito interagir o texto como o mensagem. Eles treinavam o intelecto, como o mensagem. e a gente vai ver com a coragem de ver com a coragem. É um grande grande desafio para ver com a coragem de ver com a coragem de ver com a coragem de ver com a coragem. Porque antes não tinha que fazer, mas agora eles já foram para ver com a coragem. Em sua obra escreveu, como eles usaram, os recursos usaram para o trinamento. E se você ver, aqui está, que eles gastaram 3,5 dias na 8 P100 GPU, para entender, que Nvidia Tesla P100 custa mais de 9000 dólares por sozinha. Então, eu tenho 8, e isso acontece em cerca de 70 mil dólares, isso é muito grande, ela é para mim não adiciona, mas eu gostaria de conseguir mais um pouco mais um resultado 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 mais um pouco mais um resultado. E o que fazer então? Não, deixe-se placa, acho. Eu sou bídeo e jovem estudante. Ou seja, não é muito bídeo, mas não há cerca de 70 mil dólares. E o negócio é muito caro. Aqui, na sorte, появляются Google Collaborative. É um serviço de Google, que permite usar GPU. Portanto, são muito caros. São muito caros. São muito caros, mas muito caros. São muito caros. São muito caros, quanto você pode imaginar. Com o que eles estão a 0,00 dólares. Colaboração. É um tipo de jupiter. É um tipo de jupiter. É um tipo de jupiter. E se você tem um tipo de jupiter, pode fazer um tipo de jupiter. Então, você pode trabalhar em um sistema de jupiter. Os frameworks que você pode se apontar, que você pode se apontar, que você pode dar um tipo de jupiter. E isso tudo vai ter em um tipo de jupiter. É um tipo de jupiter. É um tipo de jupiter. Mas, o ponto disso é um tipo de jupiter. Eu acho que isso é uma coisa que você pode dar um tipo de jupiter. Como quem vai dar um tipo de jupiter, mas, o que você pode dar um tipo de jupiter. Mas, mostrando, Google tem muito muito data-centro e, que não sempre precisamos ter de jupiter. Eles conseguem se dar um tipo de jupiter. Mas, claro, isso é um tipo de jupiter. Eu vou falar em um tipo de jupiter. Mas, eu vou ver a jupiter. Não sei se alguém se pode dividir um tipo de jupiter. Mas vamos ver a jupiter. Esse é um tipo de jupiter. É um tipo de jupiter no notebook. Então, você pode postar em que jupiter no Python. na Python, em interoperativo, e você pode ter acesso a GPU, e se você tem um framework para o TPU. Eu uso o Paytorch, ele ainda não trabalha, TPU é o TENZOR PROCESSO UNIT, são vários tipos de GPUs, que são apenas para a mídia. Eles têm superoptimizadas para fazer muito efetivamente operações com tensores, mas tensores são matrições, todos os нейronos são construídos na tensores operações. Então, por cá, tem uma matemática de matrição de matrição e matrição de gigantesco, que, tipo, o CPU não se desmairo, e depois eu vou mostrar por exemplo, quantos vezes não se desmairo. Uma boa coisa é a coisa, que você pode usar seu Google Drive como um site para dados, que você vai ter durante o tremo. Então, você pode conectar o seu, até mesmo, o Google Drive Instance, ou, digamos, tem 15 anos, e você pode ter acesso a todos os papéis da rede do Jupyter Notebook. Então, você pode colocar o dataset no Google Drive, e você pode ter acesso a ele através do Colaborator Instance. Então, você pode ter acesso à toda a Python ecossistema, ou você pode ter acesso a qualquer um pão, você pode ter acesso a qualquer um pão, você pode ter acesso a qualquer um pão, tem muito, 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 que, em sinto, tudo que precisa para a trabalho com dados, em colaboradores não é possível. E você pode ter acesso a todos os tutos de Linux. Você pode ter acesso a administração, não pode ter acesso a todos os usuários, mas o que você pode ter acesso a isso. Eu também vou ter acesso a todos os usuários, mas o lugar de uso, Mas vamos lá para a demo, que estou mostrando, como eu vou fazer a trabalho com isso. de fato. Pe internationally, se pode entrar em uma técnica de uma ferramenta de um modelo de um tipo de uma instituição, como podemos beta e de um modelo numel, pode ter que requerente arquitetura. A почему de uma ferramenta de um modelo um parou neurônio, que trabalha em чисlumos significativos e para visualizar você usa um neurônio neurônio neurônio, por exemplo, ResNet, você se juntar eles através de operação que se chama CONCAD e você, por sinto, se guarda todo esse o trigo neurônio 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 em 1 e você pode fazer uma operação que você pode ter uma questão de clasificação. Então, isso é um use case, que você pode usar. Para um use case, você pode usar. Vamos para o demo. Aqui é o interface Google Clube. Você pode fazer um novo notebook. Você pode criar um novo notebook. Você pode criar um novo notebook. Assim como Jupyter. Só para assistir. É absolutamente idêntico para os conhecidos com Jupyter. Aqui você tem um interface. Para começar, nós precisamos para adicionar a instância. Para começar, nós podemos escolher um tipo. Não podemos escolher um tipo. Não podemos escolher um tipo. Então, então você pode ser um tipo de clasificação. É tudo para o inglês. Então, não me engano. Você pode escolher um tipo de clasificação. Você pode escolher um tipo de clasificação. Eu também escolher um tipo de clasificação. Eu não uso de clasificação. Eu não uso de clasificação. Eu vou fazer um tipo de clasificação, que você pode escolher um tipo de clasificação. que eu vou fazer esse código, que eu vou fazer esse código. Agora podemos levar esse código aqui. Não sei se você vai ver. Mas me pisa... Se é normal aqui está o texto? Porque pode ser muito ampliado. Eu posso reduzir. Precisa. Porque tem muito texto. Eu acho que é melhor. Se é melhor. Então é melhor. Aqui está. 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 A default instance, que propõe Clab, tem acesso a mais de 13 GB de память. Tem acesso a mais de 32 GB. É, como eu, bastante. É muito mais. Tipo, é mais do que o seu próprio notebook. Eu, antes, 3 ou 4 anos, tivemos 15 000. Para comprar um notebook, não pode ser muito bem. Então, é absolutamente custo. É que você pode usar isso apenas para o notebook. Então, você não pode jogar aqui. Então, na verdade, todos os que quiserem usar esse super-gamer set-up, na verdade, não vai funcionar. Mas, ainda, podemos usar isso para algo mais produtivo. Primeiro, por exemplo, para o default, no environment, que você usa, é muito muito pacificado. Torse, é uma biblioteca que permite usar para o curso. Então, para o curso. Então, para o curso. Então, para o curso. E SQLearn é uma biblioteca, que responde a grafíquinha e todos os métodos para trabalhar com dados. Dereva de rejeitamento de rejeitamento, logística de rejeitamento de rejeitamento, etc. Então, todos eles não precisam deixarão do outro lado, eles estão disponíveis. Então você pode enviar qualquer um pacote, com que não há por vermos. Por exemplo, eu enviar em exemplo, eu enviar um pacote para logizar. Mas eu não vou enviar, mas o caso, você pode usar todos os pacoteiros. Não há nenhum caso. aqui também, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser ver aqui o gígão que está aqui. Aqui, eu vou dar um pouco de um pouco mais de 95% de todo o uso case. Então, o colab é muito bom para as pessoas que trabalham. Então, como nós nos conectamos em Runtime, nós podemos conseguir um acesso ao vídeo. Aqui é o toolkit. Como vocês viram, eu coloquei isso com uma equipe de arquiteto, é uma команда, que mostrava todos os pacientes, que é o significado, que essa команда não é um padrão, mas também deve ser feito em termínio. E assim você tem acesso a todos os outros tipos, por exemplo, você pode escrever who am I, para saber o nome dos usuários. Então, você pode ter acesso a todos os usuários de Linux, além de de um ajuste, você pode ter acesso a todos os usuários. Você pode ter acesso a todos os usuários. Então, você pode ter acesso a vg, colocar um arquiteto ou desfilem dos usuários. Então, assim, nós colocamos um código NVIDIA SMI e vamos ver a informação sobre a card que está aqui. Aqui está o TESLA T4, o TESLA K80, eu acho que está na página de colab. ou em documentação, como é o tipo do vídeo-carta, mas que é o vídeo-carta, é que essa vídeo-carta tem 16 GB de vídeo-carta. Não sei como você, mas não é muito mal, mas não é muito suficiente para isso. Eu tenho um vídeo-carta, mas não é muito suficiente para o vídeo-carta. Então, você pode imaginar, como muito Google tem recursos, que você pode dar um vídeo-carta para o vídeo-carta. Então, você pode dar um vídeo-carta para quem tem acesso para um vídeo-carta. Então, eu tenho um vídeo-carta para o vídeo-carta. Então, isso é muito bom. Então, quem está com o vídeo-carta para o vídeo-carta, você pode... Eu não vou escrever, claro. Mas, claro, eles também têm um vídeo-carta para o vídeo-carta para o vídeo-carta para todos que estão indo. É uma das diferentes, mas os pausados, então eles têm quietinhos... Eles têm uma opção das- fatidas sobre todos os vídeos-carta para o vídeo-carta. Eles desempenham mais muito bem, então eles têm um vídeo-carta para o vídeo-carta. Então, eles vão ser efetivinhos para... Então, eu vou ver com o T4 e 10.70, eles são mais eficientes para 10.80. 10.80 tem mais 12 anos, em relação a lote de processos, os treinamentos que eu não tinha, então o mesmo é o mesmo é que você pode ver com o o número de memória, como você pode ver o texto, ou ou o modelo, como você pode ver isso muito ajuda se me envolveu e me envolveu é o Tesla T4, então o meu avião é 8 euterações em segundo, se chegará ou K80 ou K40, então vem 4 vezes menos euterações, então o Tesla T4 é muito muito legal, eu mais comparo com a performance na GTX 2080, então para isso é muito legal, então o T4 é mais top tier, do que você não vai ter acesso, se você não não tem um super-cruído do T4, então 10, 10, 10, 80 Ti, claro, se você não tem muito dinheiro, Google Cloud é disponível para todos os acionados do Google Cloud. Então, Google Cloud é disponível para todos os acionados. Quem tem acesso ao Google Cloud, você pode colocar aqui. Você pode guardar os novos que estão novos novos. Você pode usar os apios novos que eu demonstro para fazer. Eu disse que os procesos não podem se separar com grandes números para os nêronos. Para saber que os nêronos têm muito mais matriz. a gente tem de matricidade para o 135 000 makens, e muitas opções são muitas, mas é mais um tipo de mach vocês. Quando a tivésseira, uma das medalhas não aliássando, mas você pode ser mais rápido, mas ela pode ser mais rápido de tivés Timo quer que você pode tomar um tipo de matricidade, então vai partícula muito rápido. Vamos para a secar o código. Este código é para a multiplicação de dois randos de matriz. Como vocês saberem, isso... A matriz de matriz é a matriz é a quantidade de equidade. Isso é algo que se conhece em matriz. É um quadrado mais isso menor. então você pode ver que isso é um dos mais ingeridos, que as neurônio de agir dous, você pode estar em uma vitória, ou uma vitória gigantesca ou uma vitória. A mesma команda e-mail động para dar citar em tempo, a pensar em tempo eu meio ambiente. Contender entre os dois com a mat bake. Eu já depois foi Gostei pela impulsão, ele foi um espaço para circular, Eu já estou trabalhando por 3 minutos, não sei, se é interessante, eu posso fazer isso mais um processo, mas pode ser um processo. Mas lembrem-se, que 30 segundos na operação do mn. Depois eu vou fazer isso, se não se esqueça, se não se esqueça. Depois, eu vou usar torchevskim API para fazer esses números no Qudi, no vídeo-card. E vamos ver se o que isso vai fazer. Aqui eu já esse código já vou fazer, e ele vai fazer um pouco menos de 2 segundos. Portanto, distingue cerca de 20 vezes. Para verificar, se a sua neurônica treinou, por exemplo, como você treinou, como você treinou, como você treinou a neurônica Google, eles treinou-se por 30,5 dias na 8 gigantesca vídeo-carta, então você vai treinou-se por um vídeo-carta, você vai treinou-se por 24 dias, e você vai receber cerca de 2 anos, então você vai receber cerca de 1,5 anos, e você vai receber um treinou-se por exemplo, só com um processo. E agora, talvez, você entende, por exemplo, aqui você vai ter mais eficaz um processo, e 17,5 segundos no ciclo. Agora, agora, vamos fazer isso na Cudi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, quanto tempo isso vai ter. E a diferença pode ser diferente, tipo, de apósito ou de apósito, porque pode ser diferente de Cudi. Então, isso vai ter menos de 1,5 segundos no ciclo, a diferença de 10 vezes. Então, isso vai ter mais como um processo. Mas, por exemplo, isso vai ter uma modelinha como o Google, isso vai ter menos de 100 dias. Isso é um número gigantesco. Isso é muito longo. E, principalmente, se você quiser experimentar com as modelinhas, com as arquiteturas diferentes, isso vai ter menos de 100 dias. Então, você pode ter mais de 100 dias, você pode ter mais de 100 dias. Mas, 10 dias também é muito, mas, isso é muito mais mais de 100 dias. Mas, se você tem mais de 100 dias, tipo, se você não tem mais de 100 dias, você quer ter mais de 100 dias, isso é ideal. Eu vou mostrar como eu não treinou. E o último que eu quero demonstrar. É que você pode usar o Google Drive, como se conectar ao seu instrumento. Aqui, como você conhece, tem uma série de faios de faios, em que você pode ver os faios, que são os faios de faios de faios. Então, vamos fazer um código de faios. O código de faios 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 de faios. E assim, koph Gracias a la segurança Adriano, então vamos com esses token. O que foroso dar uma série de Errtonicamente vs faios de faios de faios de faios? Su redressão vai ser O que vocês às vezes辦am a ver, então aupar diz faios de faios. Então, vamos ver como um código de faios de faios de faios de faios de faios. O quematou o faios de faios. Tem ideia de nada real do que se está? e o acesso a todos os faios que você tem na Google Drive. Agora eu vou mostrar como eu estou usando esse treinamento na mídia da mídia, que é a generação de texto. Eu vou mostrar um pouco, o que ela fez. Não vou olhar para o detalhe. Se eu vou mostrar um exemplo, o que ela ensinou a generação. Olhe, olha, 89000 iteratóis, e essa нейrona meresa ensinou a generação de 0. Então, aqui em termos de texto, mas adivar a adivar. Se você gostar de 19 de jolte, em relação ao reconhecimento de Zinhardos-Ukraine, de Zinhardos-Ukraine, de Zinhardos-Ukraine e Dias Zinhardos-Ukraine, e então, em 1,5 e 1,5 e 1,5. Ou o outro, esse é o variante. ou seja, vocês podem se afirmar, se não se afirmar, o texto, eu posso suportar, se eu não viro. Vou tentar dizer, isso é uma pessoa de respeito. Ele guarda a compreensão, guarda a místia, guarda a síntese de noção, o internação alísta, mostra que ele conhece o internação alísta para o internação alísta, que eles não podem ser mortos, que a 2ª vália se relaciona com o alísta, o dní da memória, a primação, isso tudo. E a mídia da mídia da gígante do corpo de texto e a mídia se ignorar o esse tipo de texto. Ela faz isso com a... Tipo, durante treinamento ela aprende sobre o texto. E quando a treinamento, ela tem um texto. Eu posso mostrar como ele. Aqui eu tenho um exemplo. Se ele não está. Tem um tipo de jantar. Esse é um exemplo do texto que recebe Nérona Mérida. Aqui há miliardos rádos, rádos. Você não sabe o que você não sabe. Para que você pode comer tranquilo. Ou seja, eu vou comer, mas como não. E há muito rígos de artes, de Wikipedia. e o que você quer que se tornou. Esse faiio tem 28 gíg têxto, para saber, é um pouco mais do dígão. É muito, 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 muito. Eu passei apenas por 1,5 gíg têxto, que não passei. E os resultados já estão no rango. Ela trabalha assim, como ela dá uma palavra para o primeiro contexto. Você não está no curto quando, e ela devemos ver o seguinte palavra. Eu não quero dizer como ela trabalha, mas eu acho que é uma coisa que eu trabalho. E como é que estão fazendo o seu próprio robot? Sofía. 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 Lobo. 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 Luz dodomo. Então, você pode gerar e continuar em planos. É isso que eu quero dizer. É claro que tudo bem, mas isso é muito legal. Não podemos não dar tanto tanto de peso, como quiser. Se o seu instante não vai ser, pode ser que você pode ver, e você pode ver, e você pode ver, então você pode ser conectado com esse back-end-do. Essa virtualidade, que tem todos os gigabais operativo da memória, videocardia, ela pode simplesmente conectar com outros recursos, que você pode ser mais necessário. Porque isso tudo trabalha na Mugulovskim wikendê, tipo, isso é o Mugulovskim cloud, e eles são apenas um recurso, que eles podem me despedir, eles mandam para quem quiser, até o momento em não está necessário. Eu uso o Google Drive, para manter os resultados dos treinamentos. Olha, eu vou mostrar, aqui é um pouco mais do código, Então, eu vou fazer o Google Drive, então eu vou usar o arquivo de Google Drive durante o treinamento. É a página, na descrição, na página, 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 na página. Na página, na página, em educación. Mas eu não vou mostrar aqui, porque é um resumo. Tem um código que você consiga ter que o treinamento. Você faz um código, mas há tutores. Você espera um estado model. eu vou fazer um métodelo, e depois eu vou fazer um método, então eu faço um método. Eu faço um método de cada vez em 1,8,8, o que significa que depois disso, como eu o o teto eu vou fazer, eu vou guardar o método de cada vez. Aqui, como você vê, é só 3 outros. Eu já já fiz muito tempo e continuou o treinamento. Se você quiser, pode ser uma sessão de treinamento para treinamento. Mas, por exemplo, uma sessão de treinamento de treinamento de treinamento, não é uma viretual, não precisa de se conectar. Isso é muito forte para o progresso. Mas, você treinamento de treinamento de treinamento, e ela não é um problema. Mas o código, na verdade, é muito fácil, ele encontra o último checkpoint, ele se torne o treino, ele se torne o treino. Se você se arrumou com isso, você pode usar todos os recursos que tem Google, não é muito melhor que o que você tem dentro. E não se trate seus recursos para treinar, quais são os escolhinhos que você quer treinhar. É muito legal. Esse resultado, para saber, eu fiz o trabalho de outra obra, que eu treinava na 2080 ETI, eles usaram transformers e RNN, então o resultado é aproximadamente 20 vezes gásico. Esse score se chama PPA Perplexity. Em Powers, há mais como é muito mais acroba que era de trabalho. O que a gente tinha resultado de 20 vezes gásico, eles treinavam aaded mais no melhor, ao longo dojo e a dia, mas por 3-4 dias, para fazer isso e fazer isso, nós conseguimos fazer isso e eles conseguimos mais melhorar as a antes da obra, como também a model que gênero o texto. Então, podemos guardar e continuar. E o o mais legal momento do colab. Você pode se combinar com o Google Drive, vocês terão aquele que você tem cada uma situação difícil de terreno, e esse pathos natural e as pessoas que não são prejuíciados. Com certeza, este é o há de terreno com um formato para definir o base. Para mim este é o faiado de treinamento, ele tem 28 anos, o que eu não vou voar, eu tenho mesmo que eu nãolins de ter um tipo de treinamento, porque, como você manda, eu. Então, eu vejo que o tempo não biega, então me mandou comprar um título no Google Drive por mês, que dá acesso ao seu site. Mas, com esse set-up, você pode fazer muito trabalho, e isso vai muito bem. Agora, 5 minutos mais, se tem alguém que tem perguntas, vou muito feliz.